Bem pessoal, gostaria de apresentar para vocês três aplicações que serão usadas ao longo das nossas aulas, que servirão de exemplos para a gente mostrar as técnicas, as metodologias de engenharia de software. São basicamente três sistemas, que é um sistema que é a bomba de insulina pessoal, esse sistema é um sistema embutido, mostrei um exemplo de sistemas embutidos anteriormente, é em uma bomba de insulina usada para diabéticos para manter o controle de glicose no sangue. Então basicamente, se a glicose aumenta, o sistema automaticamente injeta insulina no paciente. Aí você tem um caso de saúde mental, que é um sistema de informação de pacientes, na verdade prontuário médico, histórico médico e medicamentos para um paciente. E você tem uma estação, um terceiro sistema, que é uma estação meteorológica no deserto, que é um sistema de coleta de dados, que coleta dados sobre as condições meteorológicas no deserto. Eu vou explicar mais detalhadamente cada um desses sistemas, para que a gente possa usá-los como forma de exemplificação. Então, sistema de controle de bomba de insulina, o sistema coleta dados de um sensor de açúcar no sangue, e calcula a quantidade de insulina necessária para ser injetada. O cálculo é baseado na taxa de variação dos níveis de açúcar no sangue. Então, você tem explicado posteriormente como é que é essa variação. Envia sinais para uma micro-bomba para fornecer a dose correta de insulina. É um sistema crítico de segurança, como baixo açúcar no sangue pode levar ao mau funcionamento cerebral. E coma e morte. Por outro lado, altos níveis de açúcar no sangue tem consequências a longo prazo, tais como danos nos olhos e rins. Está aqui a arquitetura de hardware da bomba de insulina. Você tem um reservatório de insulina. E na extremidade extrema, você tem a fonte de energia. Você tem aí um controlador. Esse controlador, ele é a figura central na arquitetura. O controlador, ele lê dados de um sensor de insulina. E também pode ativar o alarme. Além disso, o controlador, ele manipula dois displays. E ele também recebe dados do relógio. O controlador, ele é responsável por colocar a bomba para funcionar. Para colocar a bomba para funcionar, você tem aí um módulo de agulha. Esse módulo de agulha, ele está ligado ao paciente. E a bomba controla esse módulo de agulha. Então, em linhas gerais, essa é a arquitetura de hardware da bomba de insulina. Aqui está o modelo de atividades da bomba de insulina. O que está em quadrado, significa um módulo. E o que está no círculo, significa a atividade. Então, a bolinha preenchida significa o início das atividades. E a bolinha circulada, significa o fim das atividades. Então, inicialmente, você tem um sensor de sangue que faz uma análise, né? Tem um processo de analisar a leitura do sensor. Depois, você tem... Você identifica que existe açúcar no sangue. Então, você tem que calcular a insulina. Para calcular a insulina, você vai compor uma dose de insulina. Essa dose de insulina, você vai processar comandos da bomba e vai fazer o registro de dose. Então, tem esses dois processos. O registro de dose vai influenciar, posteriormente, no cálculo da insulina. Então, você vai ter o cálculo, você vai computar a dose. Para computar a dose, em seguida, você vai processar os comandos da bomba e também vai registrar a dose. Depois, você tem dados da bomba. Depois, você tem controlador de bomba insulina. E depois, você tem a bomba de insulina funcionando e injetando insulina no paciente. Então, essa que é a ideia por trás do modelo de atividades da bomba de insulina. Bem, requisitos essenciais de alto nível. Um sistema deve estar disponível para fornecer insulina quando necessário. Então, esses são os requisitos essenciais desse sistema de bomba de insulina. O sistema deve estar disponível para fornecer insulina quando necessário. O sistema deve executar de forma confiável e entregar a quantidade correta de insulina para compensar o alto nível de açúcar no sangue. O sistema deve ser projetado e implementado para garantir que o sistema sempre atenda a esses requisitos. Então, são requisitos fundamentais de alto nível desse sistema. Agora, a gente vai trabalhar com o sistema de informação de pacientes para cuidado com saúde mental. Então, é um sistema de informação do paciente para dar suporte aos serviços de saúde mental e um sistema de informações médicas que mantém informações sobre os pacientes que sofrem de problemas de saúde mental. E os tratamentos que eles receberam. Então, o sistema controla isso também. Observe que é um sistema de informação que armazena dados de pacientes. A maioria dos pacientes não necessitam de tratamento hospitalar, mas precisam comparecer regularmente às clínicas especializadas onde possam encontrar um médico que tenha conhecimento detalhado dos seus problemas. Para facilitar o comparecimento dos pacientes, essas consultas não precisam acontecer apenas em hospitais. Elas também podem ser realizadas em locais de práticas médicas ou centros comunitários, ou seja, clínicas. Essa é a sigla do sistema MHC-PMS. O MHC é um sistema de informação destinado para o uso em clínicas. Ele faz o uso de um banco de dados centralizado de informações sobre os pacientes. Então, você tem um banco de dados centralizado, mas também foi projetado para rodar em um PC de forma stand-alone, né? De modo que pode ser acessado e usado a partir de sites que não tenham conectividade de rede segura. Quando os sistemas locais têm acesso seguro à rede, eles usam as informações do paciente que constam no banco de dados, mas quando desconectados podem baixar e usar cópias locais de registros do paciente. Então, você pode ter... Você não necessariamente precisa de ter acesso à internet para poder utilizar o sistema nas clínicas. Esse processo pode ser feito em um segundo momento, esse processo de integração de dados. Metas do MHC-PMS. Gerar informações gerenciais, né? Que permita gerentes do... Por exemplo, um gerente da clínica ou um gerente do hospital avaliar o desempenho. Fornecer informações atualizadas para a equipe médica, né? Para os enfermeiros e para os médicos sobre o tratamento dos pacientes. Aqui está a organização do MHC-PMS. Você tem o MHC-PMS local, né? Esse PMHC... Essa versão do software local, ela comunica com o MHC servidor. O servidor, ele tem acesso ao banco de dados do paciente. Então, você tem várias versões rodando localmente. Existe aí um processo de integração em que uma versão local faz a integração com o servidor. Bem, as principais características do sistema. Tem o gerenciamento do cuidado individual. Tem o monitoramento do paciente. E tem relatórios administrativos. O gerenciamento do cuidado individual. O corpo clínico, o pessoal clínico, pode criar registros de paciente. Editar informações no sistema. Ver o histórico dos pacientes. O sistema suporta resumo de dados para que os médicos possam aprender rapidamente sobre os principais problemas e tratamentos que foram prescritos. Beleza. Monitoramento de pacientes. O sistema monitora os registros dos pacientes envolvidos no tratamento. E emitem alertas no caso de possíveis problemas serem detectados. Por fim, relatórios administrativos. O sistema gera relatórios gerenciais mensais mostrando o número de pacientes tratados em cada clínica. O número de pacientes que têm entrado e saído do sistema de assistência. O número de pacientes internados. Ou remédios prescritos e seus custos. Preocupações. Privacidade e segurança. São preocupações fundamentais em relação aos pacientes. As informações dos pacientes. Bem, e por último, o sistema de instalação de estação meteorológica no deserto. Aqui está o exemplo em que o governo de um país com grandes áreas de deserto decide implantar várias centenas de estações meteorológicas no deserto. Estações meteorológicas coletam dados de um conjunto de instrumentos que medem a temperatura, pressão, sol, chuva, velocidade do vento e direção do vento. Então, esses são os dados coletados. A estação meteorológica inclui uma série de instrumentos que medem esses parâmetros meteorológicos. Velocidade e direção do vento, o solo, as temperaturas do ar, pressão barométrica e precipitação ao longo de um período de 24 horas. Cada um desses instrumentos é controlado por um sistema de software que faz leituras periódicas dos parâmetros e gerencia os dados coletados a partir dos instrumentos. Ambiente da estação meteorológica. Então, você tem um sistema que é a estação meteorológica. Você tem um sistema que é gerenciamento e arquivamento de dados. E você tem um terceiro sistema que é a manutenção da estação. Então, você tem aí um sistema contendo subsistemas. O sistema de estação meteorológica, esse sistema é responsável por coletar dados e realizar processamento de alguns deles e transmitir ao sistema de gerenciamento de dados. Então, o sistema, a estação meteorológica transmite dados para o sistema de gerenciamento e arquivamento de dados. Por outro lado, o sistema de gerenciamento e arquivamento de dados, esses sistemas coletam os dados de todas as estações meteorológicas e realizam o processamento de dados, análise e arquivo. Já você tem, por último, o sistema de manutenção. Esse sistema pode se comunicar por satélite com todas as estações meteorológicas em áreas remotas a fim de monitorar a saúde desses sistemas e fornecer relatórios de possíveis problemas. Por exemplo, um sensor não está funcionando, esse sistema de manutenção consegue detectar. Algumas funções adicionais do software. Funções adicionais. Monitorar os instrumentos, a energia e a comunicação do hardware e relatar falhas do sistema de gestão. Gerenciar a energia do sistema, garantindo que as baterias são carregadas sempre que as condições ambientais permitirem e também garantir que os geradores sejam desligados em condições meteorológicas potencialmente prejudiciais, por exemplo, como ventos fortes. São funções adicionais, são restrições para a operação do sistema. Suporte e configuração dinâmica em que partes do software são substituídas por novas versões e em que os instrumentos de backup são conectados para o sistema em caso de falha do sistema. Então você tem uma parte, uma funcionalidade de reconfiguração dinâmica. Pessoal, é isso, é esses os sistemas que a gente vai usar ao longo do curso. Então você tem o sistema da bomba de insulina, que a função é injetar insulina no paciente à medida que a taxa de açúcar aumenta. Você tem um segundo sistema, que é um sistema de informação de pacientes, você tem um prontuário dos pacientes, você tem um histórico médico dos pacientes e você tem informações gerenciais a respeito dos medicamentos que foram passados para os pacientes, a respeito do número de pacientes atendidos e etc. E por último você tem um sistema da estação meteorológica. Esse sistema tem, na verdade, três sistemas, que é um sistema da estação meteorológica que controla os sensores. Você tem um segundo sistema, que é um sistema que coleta os dados das estações meteorológicas, processa esses dados, arquiva os dados e gera relatórios. E você tem um terceiro sistema, que é um sistema que dá manutenção nas estações meteorológicas, que identifica se houve algum problema em algum sensor. Então esses são os três sistemas que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Como exemplo, é importante dar uma visão geral de cada sistema. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.